Música Dos dias 26 a 29 de agosto acontece o terceiro encontro do curso de fisioterapia da Unimap. Quem nos traz mais informações é a aluna Luana Rodrigues. Luana, quais serão aí os principais temas debatidos no evento deste ano? Bom, o evento ele não tem um tema específico. Ele vai abrangir diversas áreas da fisioterapia, contando com profissionais da universidade e também de fora. E como os interessados podem fazer para participar? Aí é só conversar com algum membro do centro acadêmico para fazer a inscrição e o pagamento. E quem pode participar são os alunos do curso, ex-alunos e outras universidades também. E esse é um evento promovido por alunos do curso, pelo centro acadêmico? Isso. Então, a iniciativa da realização desse evento foi do centro acadêmico, que desde o começo do ano nas férias já foi organizando, fazendo os contatos. E o evento vai contar com profissionais de qualidade mesmo, para acrescentar na carreira profissional dos alunos. E que eu acho que vale muito a pena participar. Quem nunca participou pode conversar com quem já fez os outros anos, que realmente vai valer a pena. Lembrando que o evento acontece dos dias 26 a 29. Quem quiser ter mais informações, é só procurar um membro do centro acadêmico para esclarecer as dúvidas e fazer o pagamento também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.